Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre filmes e séries sobre adoção. Eu tenho lido bastante, assistido bastante coisa e eu percebi que algumas coisas que eu vi como apenas um entretenimento quando eu ainda não estava com a minha chave virada para adoção, né? Hoje eu vejo de outra forma. Então eu vim trazer esses filmes e essas séries aí para contar para vocês a minha visão das situações que acontecem e que a gente pode trazer para a prática do dia a dia e que talvez a gente vai ter que lidar com isso quando nossos filhos chegarem. Então se você está aí no seu processo de adoção para ser habilitado ou se você está na fila aguardando seus filhos já, eu te convido a continuar assistindo esse vídeo. Já aviso que pode ter uns pequenos spoilers. Vou tentar não dar muitos spoilers, mas pode acontecer. Então, vamos lá? Bom, eu selecionei cinco para falarmos nesse vídeo e mais para frente eu gravo um outro vídeo com outros. Também vou querer fazer um vídeo sobre alguns livros, tá? Mas eu estou lendo aos poucos para poder vir falar para vocês com mais propriedade. Bom, o primeiro filme é um filme muito conhecido, que é a história de um jogador de futebol americano, o Michael Owen, que é Um Sonho Possível. Nesse filme vocês vão ver que a Lien, que é a mãe dele, né, adotiva, ela encontra ele numa noite andando na chuva e ela se propõe a ajudá-lo e tudo mais. O que você mais vai ver nesse filme é a questão da adoção interracial, né, e também a aceitação das pessoas. As pessoas têm dificuldade de entender que ele realmente virou filho deles, né. As pessoas lidam como se a Lien estivesse fazendo apenas uma caridade, né. E essa história é bem real. O Michael, ele escreveu um livro depois, contando alguns detalhes, algumas coisas que na história não tem. Mas o Michael, ele foi muito bem aceito pelos irmãos, né, pelos irmãos adotivos. E ele teve uma infância muito, muito difícil, o Michael. Em meio de drogas e tudo mais. E a Lien, ela começa a fazer de tudo para ajudar ele. E ela vê o potencial dele para o futebol americano. O Michael, assim, lá no filme, eles retratam o Michael como se ele não soubesse jogar, como se a Lien ensinasse ele. Mas o Michael já sabia jogar na vida real, tá. Só que você percebe que o Michael, por ele ter passado por muitos problemas, ter vivido ao mãe usar droga, ter passado por muitas coisas, ter vivido num ar instável, ele tem muita dificuldade de aprendizado. Então, ele tem dificuldade de aprender algumas regras do jogo, ele tem dificuldade de entender o que é aquele coletivo, qual que é a função dele no meio daquele coletivo. E ele também tem dificuldade na escola. Então, no filme, eles contratam uma professora particular para ajudar o Michael a passar na faculdade, né. E é um filme muito legal, que retrata uma história real mesmo. E você vê que o amor, ele vai sendo construído aos poucos. Primeiramente, dá a impressão que a Lien, ela está com dó do Michael, e ela quer apenas ajudar. Mas, aos poucos, o Michael vai virando parte mesmo da família. Ele vai numa escola onde só tem gente rica e gente branca, ele vai estudar na mesma escola que os filhos dela, e ele fica muito sozinho. E conforme o filme vai passando, a irmã dele mais velha começa a passar muito tempo com ele na escola, né. E aí você vai percebendo como que eles vão aceitando o Michael na família. Vale super a pena. Eu quero achar o livro dele para ler, que eu acho que vai ser bem mais interessante. Mas é um filme aí onde você vai ver a questão da classe social, a questão da adoção interracial, e também a questão da dificuldade de aprendizado, dessas diferenças aí. O segundo filme é um filme que eu adoro, eu já assisti várias vezes, que é De Repente Uma Família. Nessa história, é um casal, eles querem adotar, eles têm problemas de fertilidade, e decidem que não vão mais fazer nada, que vão adotar. E lá nos Estados Unidos é um pouco, não é, totalmente diferente daqui algumas questões de adoção, né. E aí eles fazem o curso e tudo mais, e eles vão em uma feira de adoção. Até chegar nessa feira, eles estão muito com a cabeça para crianças pequenas. E a ideia dessa feira é que os pretendentes à adoção e as crianças se conheçam, e brinquem, e comam um lanche juntos, para ver se eles têm algo em comum, e talvez ali surge um vínculo, né. E eles começam a tentar criar o vínculo com crianças pequenas, e eles não conseguem. E no meio desse caminho, eles encontram a Lizzie. A Lizzie é uma adolescente, e a Lizzie, ela meio que debocha deles. É como se eles estivessem no mercado, escolhendo, e falando, ah, vocês não precisam ver a gente não, nós somos adolescentes, né, ela está com um grupo de amigos. Só que essa atitude da Lizzie chama muito a atenção deles. E aí eles vão conversar com a assistente social lá, e falam que querem conhecer a Lizzie e adotar a Lizzie. E eles descobrem que a Lizzie tem mais dois irmãos, e a condição dela é que eles não sejam separados, tá. Então aí a gente está vendo uma história já de uma adoção de grupo de irmãos, tá. E também adoção tardia, porque se eu não me engano a mais nova tem três ou quatro anos, o menino do meio tem uns oito anos, e a Lizzie já tem lá para os quinze anos, tá. Então é um exemplo de adoção tardia. E o mais interessante de tudo é que essa história que passa no filme é a história do diretor do filme, tá. Ele passou por um processo de adoção, e ele mostra várias coisas que acontecem. Além também de ser uma adoção interracial, pois eles são brancos, né, e as crianças são de origem mexicana, se eu não me engano. Então eles são bem diferentes fisicamente. No início você vai notar uma coisa que é bem interessante, que eu até estou lendo num livro que eu vi, que a Lizzie ela se comporta o tempo todo como mãe, porque normalmente um grupo de irmãos, o filho mais velho, ele entende que a obrigação dele é cuidar dos irmãos. Então a Lizzie ela tem o tempo todo uma atitude de mãe, e ela corrige, e ela não deixa a mãe ser mãe de verdade. Elas vão ter algumas conversas e tudo mais. também alguns comportamentos, como o menino tem um comportamento muito de bebezinho, o que é muito comum com uma criança que vem. Às vezes uma criança adotada, ela não abriga, ela não usa mais fralda. E chega em casa, ela começa a fazer a gente na cama, porque ela quer ter a impressão de que ela está nascendo naquele lar. E no inconsciente dela, ela começa a agir como se ela fosse mais nova. E é muito comum. E algumas cenas, que é uma cena que me chama muita atenção, é um dia aí que a Lizzie, o cabelo dela dá um mó atrás. E aí a mãe dela fala, não, eu tenho uma escova aqui que vai te ajudar, e a mãe dela escova o cabelo dela. E a Lizzie, ela se emociona. E você percebe assim, como faz falta o cuidado. Eles estavam sempre em abrigos, em famílias que... Só estavam com eles pelo dinheiro, né, que eles recebiam no governo. Então não dava amor pra eles, só estavam abrigando eles mesmo, né. Então você percebe que ela começa a notar que ela está sendo cuidada. Durante aí o decorrer do filme, ela tenta, por diversas formas, ter contato com a mãe biológica. E ao ter o contato com essa mãe biológica, a Lizzie acha que ela vai voltar pra família biológica, que a família biológica dela é perfeita. Mas aí, no desenrolar da história, vocês vão ver que não é bem isso. E a Lizzie começa a perceber que a família dela de verdade é a família adotiva. Ela consegue perceber que ela está sendo cuidada lá. Também no filme, mostra um jantar caótico. Que é uma coisa que eu vi que acontece muito. Né, das crianças às vezes serem mal educadas e tudo mais. E eles falam muito da lua de mel. O que que acontece? Quando você adota a criança, no início, ela vai querer ser a criança perfeita, no geral, tá? 90% das crianças vão ser perfeitas. Vão obedecer as regras da casa, vão comer tudo que oferecer, vão obedecer os horários, não vão aprontar na escola. Depois de um tempo, ela já vai sentir que aquele é o lar dela. Ela vai perceber que você não vai devolver ela. Que ali é a casa dela. Então, depois dessa lua de mel, a criança começa a te testar. Aí ela vai talvez te desobedecer, talvez ela vai fazer uma birra. E esse jantar marca bem o final dessa lua de mel. Que é quando as crianças começam a querer se comportar do jeito delas, não obedecer ninguém e tudo mais. E também mostra a questão da sexualização precoce que alguns adolescentes têm. Né, que passam muito tempo no abrigo e tudo mais. A Lizzie, ela quer se vestir com roupas muito curtas. Ela começa a se interessar por homens mais velhos. Enfim, mas os pais conseguem contornar e trabalhar tudo isso. Mas vale... Vou parar de falar que eu já tô dando uns spoilers aí, né? Mas vale muito a pena. Então, é um filme que nós vamos ter adoção tardia, adoção de grupos de irmãos, adoção interracial e também a gente vai trabalhar muito a questão de voltar às origens. Nesse filme, a gente vê o quanto ela precisa entender o passado dela, a família biológica dela, porque os outros pequenos já não têm tanto esse interesse, tá? Pra aceitar que a família dela é... Adotiva é a família a qual ela pertence. Então, é bem interessante de assistir. O terceiro filme é um filme francês que é uma comédia. Que... Eu vou deixar aqui a capa dele, que em francês que eu não sei pronunciar, mas fala... Ele tem seus olhos. Nesse filme, um casal... É... Eles são descendentes de senegaleses, alguma coisa assim. Eles são do continente africano e moram na França, né? Os pais vieram do continente africano pra morar na França. E lá, eles nasceram, construíram família, eles são donos de uma floricultura. E lá, eles estão nesse processo da adoção, na fila, aguardando há muito tempo. E, de repente, o telefone deles toca. E eles vão lá pra ver quem é essa criança. E é um bebezinho. E a maior surpresa deles é que é um bebê branco loiro de olhos azuis. Porque a gente tá muito acostumado a ver os brancos adotarem uma criança negra. A gente não tá acostumado a ver um negro adotar uma criança branca. E aí, eles ficam, assim, chocados. E a família tem uma expectativa muito grande pra essa criança. E aí, mostra muito como a gente fica idealizando a criança perfeita. A gente idealiza a aparência dessa criança, como ela vai se comportar. Mas aí, principalmente, focam na aparência. Então, esse casal aceita a criança porque eles acham que se era a vez deles, é aquela criança deles, pertence a eles. E eles são muito carinhosos, muito amáveis. E eles, assim, se adaptam muito rápido à criança. mas a família deles não aceita muito bem. A avó fala que não é possível, esse menino é muito branco, que ele não vai poder usar o sobrenome deles, porque não tem cabimento pra uma pessoa branca ter aquele sobrenome, porque não carrega as origens. Então, a família tem, no desenrolar da história, muita dificuldade em aceitar a criança branca. No final do filme, dá tudo certo, né? Como vocês devem imaginar. Mas, além disso, eles passam por uma provação muito difícil, que a assistente social não confia neles por puro preconceito. Por eles serem negros e terem adotado uma criança branca. Ela começa a fazer visitas, assim, fora de hora, ela começa a parecer surpresa. E aí, ela aparece na casa dos pais da mãe de surpresa e ela descobre que a família não está aceitando. então, acontecem várias coisas. É um filme muito, muito engraçado. Vale super a pena assistir. Então, o que a gente vê nesse filme? A gente vê a adoção interracial e a gente vê a aceitação da família, né? E todo o preconceito gerado em torno disso. Então, é um filme muito legal, muito divertido, tá? Vocês vão dar muita risada. É um filme bem legal mesmo. O quarto, na verdade, é uma série que se chama Found. É uma série do Netflix que em português é Encontradas. Você vai ver aí três garotas que foram adotadas. Elas são chinesas. Foram adotadas por casais americanos e elas moram nos Estados Unidos. Elas entram num programa e fazem um teste de DNA. Esse programa ajuda elas a encontrar a sua família biológica, né? E elas descobrem que elas são primas. A partir disso, elas começam a manter contato. Elas começam a conversar muito. e nesse caminho elas sentem a necessidade de conhecer as origens delas. Porque elas, por exemplo, elas não se identificam com a família fisicamente, né? Porque a família são todas de branco, elas são chinesas, bem diferentes. Uma delas mora numa comunidade onde não existe nenhum chinês. Ela é a única chinesa da comunidade. Uma delas, se eu não me engano, é a família de judeus. Então, assim, quando ela fala que ela é judia, as pessoas ficam dizendo, nossa, como assim, né? Uma chinesa judia. Então, ela passa por muitas coisas. E as três começam a conversar e sentem essa necessidade de conhecer as suas origens. Duas delas têm interesse em descobrir quem são seus pais biológicos. Uma delas ela não quer saber. Ela não tem esse interesse. Então, elas entram em contato com uma empresa chinesa e uma moça começa a auxiliar elas e elas fazem vários testes de DNA. Essa moça tenta descobrir por que elas foram abandonadas, e elas viajam até a China. Então, elas conhecem o vilarejo de onde elas vieram, conhecem o orfanato, a senhora que cuidou delas. É muito, muito incrível. E os pais vão juntos e é uma viagem incrível. E é um documentário. Então, elas realmente acompanham todas as emoções, todas as alegrias e as tristezas. E elas voltam para casa com um sentimento de dever cumprido. Tá? Tem muitos detalhes, muitas coisas que acontecem ali que a gente vai observar, mas o principal desse documentário que ficou bem claro para mim é que os nossos filhos precisam saber que eles são adotados. A gente não precisa esconder a história deles. Elas conhecem a história delas e naquele momento elas conhecem a sua origem, se veem ali e isso dá uma tranquilidade para o coração delas porque elas veem o quão valeu a pena elas terem sido adotadas. O quão valeu a pena elas estarem com aquela família? Porque elas foram adotadas por causa daquela lei chinesa, né? Do segundo filho, tal, por serem mulheres, enfim. E elas começam a entender, né? O lado das mulheres chinesas e a vida delas melhora muito, muito, muito mesmo depois elas entenderem o passado delas. Então, quão importante a gente se preparar para quando nossos filhos vierem, a gente buscar a história deles, conhecer se eles vierem muito pequenos, a gente tem que se munir, tentar descobrir o processo deles, o que aconteceu, o máximo possível que o abrigo puder passar para a gente, né? A assistência social, fazer um álbum, fazer um livro, um vídeo. O dia que essa criança decidir que talvez ela queira conhecer essa família biológica, nós não podemos nos opor porque é direito da pessoa conhecer a história dela. e ali você vê várias falas que em alguns momentos elas querem conhecer a história delas, mas tem medo dos pais adotivos se sentirem menos amados por isso. E... Só que elas precisam tirar essa frustração do coração delas. É um documentário muito, muito legal e eu super indico para vocês. O quinto é uma série da Netflix também que é Any with an E que é N com E, né? em português. Essa série eu sou fã, fã mesmo. Primeiro, antes de assistir a série você tem que entender que ela se passa há muito tempo atrás. Mas a Any é uma garota que ela é adotada por um... por dois irmãos, tá? Só que é uma adoção que acontece de maneira errônea. Elas queriam um menino para ajudar na fazenda deles que naquela época era muito comum as crianças serem adotadas para servir de empregadas. Era bem comum isso. E para a surpresa deles aparece uma menina toda falante, toda alegre, muito feliz com a nova família e eles tentam, assim, devolver a ela e a Marila que é a irmã ela tenta devolver a Any. Quando ela vê o que a Any passou que as pessoas veem a Any como uma empregada ela desiste. E você vê como a Any quer agradar ela quer fazer tudo pela Marila. E na série eu não vou falar muito porque são três temporadas vale super a pena assistir. Você aprende muitas coisas, tá? Você aprende sobre a Lua de Mel que acontece bem no comecinho mas a Any é uma menina de personalidade muito forte não dura muito tempo. Você vai ver o preconceito que a Any passa com a sociedade na época por ser adotada então eles chamam ela de bastarda as meninas não querem fazer amizade com ela na escola você vê que ela tem essa dificuldade e até mesmo a dificuldade de fazer amizade, tá? porque ela não confia você vai ver que o abrigo o orfanato naquela época era um lugar muito ruim ela apanhava muito as meninas judiavam dela então ela não confia até que ela conhece a Dayana que vira uma amiga de verdade e ela começa a mudar isso na vida dela. Também logo acho que na primeira temporada se eu não me engano tem uma situação que deixa bem claro a questão da sexualização precoce. as meninas começam a falar sobre meninos e tal na escola e a Anne já está enturmada e a Anne começa a contar relatar ela ouviu uma relação sexual mas você vê que ela não tem a maldade, tá? Ela começa a contar o que acontecia numa casa que ela ficou de empregada e as crianças ficam todas chocadas e a Anne ela não tem noção de que aquilo não é pra idade dela de que aquilo que ela tá falando é errado e aí as mães querem afastar as filhas dela e a Marila defende a Anne e ela fala assim que eles não deviam fazer isso com a Anne porque se ela sabe tudo isso é porque ela passou por coisas que ninguém nem imagina e que eles deveriam agradecer a Deus antes de dormir por a Anne ter achado um lar seguro porque sabe lá Deus o que aconteceria com ela nesse lugar que ela estava então assim várias coisas vão acontecendo a Anne também ela vai em busca do passado dela ela quer saber o que aconteceu com os pais dela e ela vai atrás ela descobre muita coisa e ela tem a calma no coração dela isso bem no finalzinho da terceira temporada também tem um momento bem marcante na série que eu acho legal que é quando a Anne ela assina o livro porque naquela época não tinha muito esse negócio de ser estando de nascimento e tal e os Cutberrys tinham um livro onde todas as pessoas da família assinavam então você pertencia à família a partir do momento que você assinava aquele livro e aí ela assina Anne Schiller Cutberry e ela se emociona demais e é muito muito bonito e eu fico imaginando que deve ser a emoção de receber a certidão de nascimento onde não está falando que seu filho é adotado não está falando mais nada só está lá o nome dele o seu nome seu sobrenome e assunto encerrado eu acho que a emoção deve ser a mesma mas vale super a pena você vai aprender muita, muita coisa se você olhar com o olhar da adoção porque tem muitas outras coisas muitas tramas ali que acontecem na série mas tente focar na questão da adoção para você assistir você vai aprender muito sobre os medos da criança adotada sobre os preconceitos que a criança adotada passa você vai aprender sobre a sexualização precoce você vai aprender sobre a importância de buscar o seu passado e a importância de se sentir parte de pertencer a um lugar porque ela nunca pertenceu a nenhum lugar ela se mostra muito grata por se sentir que ela pertence ali que até o nome do livro que é esperado é a Anne de Green Gables acho que é isso Anne de Green Gables deixa eu confirmar para vocês é eu acho que é isso mesmo que é o livro e é um livro bem antigo Anne de Green Gables o livro é de 1908 mas a história é muito muito atual e vale a pena bom gente por hoje é isso são esses cinco que eu indico vocês a assistir assistam me digam o que vocês acharam se vocês já assistiram escreve aqui para mim eu estou assistindo estou lendo sobre o assunto se tiver algum filme alguma série para me indicar escreve aqui embaixo que eu vou ter o prazer de assistir e depois em gravar para vocês mas é isso espero que vocês tenham gostado um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto